Bom dia, Tenente Pedro, do 12º Batalhão de Bombeiros e Passos de Minas. Com relação à ocorrência de ontem, um incidente envolvendo uma criança, foi uma ocorrência tranquila, foi facilmente resolvida. O pai estava preocupado porque ele tentou atirar, estava tendo dificuldades, a criança estava muito assustada, chorosa, e ele não animou a tentar cortar aquilo ali porque havia risco de machucar a criança por frente. O bombeiro fez a avaliação, verificou que havia realmente dificuldade em retirar a criança pequena, muito assustada, então nós com equipamentos ali, alicate e a serrinha lá de cegueta, nós conseguimos cortar com segurança e tirar esse objeto aí do pescoço da criança. Essa ocorrência serviu para chamar a atenção para os acidentes domésticos envolvendo crianças, que são muito frequentes, que são das principais causas de ferimentos e até de óbitos mesmo, envolvendo crianças. Os principais são as quedas de altura, crianças caem de alturas diversas aí, que são ocorrendo ferimentos, os afogamentos dentro de casa, em piscinas, em banheiras, em baldes, as ocorrências de eletrofusão, né, crianças só com o soque elétrico em tomadas, fios desencapados, etc. E as intoxicações, onde a criança acaba ingerindo algum tipo de produto químico, né, material de limpeza, remédio, medicação, veneno para controle de pragas. E também há os atropelamentos que ocorrem dentro da garagem, enquanto o pai ou mãe está ali manobrando o veículo, né, em marcha rápida somente, a criança está ali por perto e não é vista nos retrovisores. Então o bombeiro reforça aí que as pessoas mantenham a casa segura, para que as crianças não sofram acidentes, mantendo aí as precauções e também manter as crianças sempre possível sob supervisão. Principalmente nessas situações envolvendo água, altura, choque, eletricidade e também grandes manobras na garagem. Bombeiros, o amigo certo nas horas incertas.